Aleluia! Deus não vai deixar Você no vento Esta luta vai passar Ele hoje vai cessar Todo sofrimento Alguém está dizendo Deus te esqueceu Que Deus te abandonou Mas Ele não esquece os seus Oh não Esta luta vai passar Ao teu lado Deus está Ele não te deixa só Quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno e potestade tem que recuar Se esse Deus está na frente Ele garante a benção Não adianta o inimigo trabalhar Surge em onze mil Pra te derrubar Você está protegido É escolhido dele O crente separado E por Deus hoje Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos do grande Deus Ele é o teu refúgio A tua fortaleza Ele é o teu socorro É teu protetor Ele é o altíssimo guarda de Israel Que toda terra Ele é o teu amor Seu nome está acima de todos os nomes Ele faz principados por terra cair E toda autoridade está em suas mãos Está contigo nessa luta E vai até o fim Vai contigo até o fim Se passares pelas águas O glória vai adorando Elas não te afogarão Vai adorando meu querido Vai adorando meu querido Vai adorando o Senhor Se passares pelo fogo Ele não te queimará Quebra o arco Corta a lança Queima os carros no fogo Aqui é Taivos Ele é Deus É tremendo É o todo poderoso Quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno e potestade Tem que recuar Se esse Deus está na frente Ele garante a benção Não adianta o inimigo trabalhar Surgem onze mil Pra te ter cubar Você está protegido É escolhido o dele O crente separado E por Deus ungir Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos Do grande Deus